A conta de luz já está mais cara em dezembro e com a volta da cobrança da tarifa extra mais alta, fontes de geração de energia alternativa, como a solar, estão ajudando a economizar. Mesmo quem não tem a estrutura em casa, pode contratar o serviço de fazendas, que geram energia limpa e mais barata. O mês começou com bandeira vermelha na conta de luz, mas seu José Otávio não está tão preocupado com a próxima cobrança. A oficina dele usa créditos de energia solar para abater mensalmente na conta. Em média, gastava-se R$ 1.200, R$ 1.100 por mês de energia. Hoje está na faixa de R$ 850, R$ 900 por mês. Juntando nisso, no final de ano, você paga duas contas de um mês, né? Não foi preciso instalar painéis solares no telhado, nem gastar dinheiro com a adaptação da rede elétrica. Em vez disso, a oficina utiliza a estrutura de uma fazenda de geração de energia solar, que produz a custo mais baixo e consegue oferecer um percentual de desconto ao consumidor. Para ter esse desconto, é preciso fechar um contrato com uma geradora de energia solar e passar a pagar uma mensalidade que é calculada, levando em conta o consumo de cada cliente. O Brasil já tem cerca de 15 mil empresas autorizadas a comercializar energia solar, também conhecida como fotovoltaica. Mas essa matriz responde por apenas 0,01% da energia que o país consome. Mesmo fazendo adesão, o consumidor permanece ligado à concessionária local. A redução no valor da conta pode chegar a 15%, dependendo da duração do contrato. O consumidor de baixa renda pode fazer parte. Um empresário que seja um profissional liberal, como médico, advogado, engenheiro, e que tem uma conta de energia elétrica para pagar da empresa dele, mesmo empresa pequena, um produtor rural ou mesmo uma grande empresa que consuma, um shopping center, um supermercado, podem fazer uso dessa modalidade. Minas é o estado com a maior capacidade de geração instalada, seguido de São Paulo e Rio Grande do Sul. A energia gerada em fazendas solares é injetada na rede das distribuidoras e transformada em créditos que os clientes usam para abater na conta. Breno, morador de Porto Feliz, interior de São Paulo, assinou o contrato, aderiu à energia solar e teve redução de 5% na conta de luz. Mas o maior valor para ele é ajudar a poupar o planeta. Fonte limpa, renovável, ajuda com crédito em carbono, menos CO2 que vai para a atmosfera, menos aquecimento global. Não tem ônus, só tem bônus.